Governo do Estado pressiona a Prefeitura de São Paulo para fechar hotéis e pensões irregulares na Cracolândia, no centro de São Paulo, sobre a justificativa de que eles facilitam o consumo e o tráfico de drogas na região. A área de inteligência da Secretaria da Segurança Pública chegou a elaborar um dossiê que foi encaminhado em novembro ao prefeito Fernando Haddad. O dossiê foi elaborado pela Secretaria de Segurança Pública e segundo a reportagem da Folha de São Paulo, ele foi entregue ao prefeito Fernando Haddad em novembro. Esta seria uma forma do governo estadual pressionar a Prefeitura a fechar hotéis e pensões irregulares na região da Cracolândia. O dossiê contém fotos, endereços e a situação legal de 18 estabelecimentos entre pensões e hotéis. Desses, 10 estão em situação irregular. Não tem sequer o Alvará de Funcionamento ou CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Isso poderia levar ao fechamento dos imóveis pela Prefeitura. Na lista, estão ainda imóveis invadidos e moradias coletivas, que segundo o documento, podem ser frequentados por usuários de drogas e traficantes. Nós fomos ao centro de São Paulo para tentar conversar com os donos dos hotéis que ficam na região da Cracolândia. Em alguns, a informação era que os proprietários não estavam. Seu Antônio trabalha há 40 anos como porteiro em um dos hotéis e aceitou falar. Ele está preocupado com a possibilidade do fechamento do hotel. Ele vem com essa atitude de querer fechar aqui. Por quê? Por qual motivo? Ele tem que resolver o problema dos usuários de drogas que estão ali. Eu construí uma favela ali, todo mundo rouba. Você anda nessa rua aqui, nessas ruas aqui do centro aqui, você não consegue nem respirar. O mal cheio de fezes, fezes, urina, entendeu? Então, ele tem que resolver esse problema e não resolve. Então, fechando os hotéis, ele não vai conseguir resolver o problema. No hotel, são 19 quartos, todos muito simples. A pernoite chega a 40 reais. Seu Antônio conta que não aluga os quartos para qualquer pessoa e diz que o movimento caiu muito. Então, você não tem segurança, é ou não é? E é complicado você trabalhar nesse centro aqui. Foi bem melhor, né? Atualmente está desse jeito que vocês estão vendo aí. Quer dizer... A região está abandonada. A região está completamente abandonada. A prefeitura confirmou que recebeu o dossiê e que está analisando o documento. Na avaliação da prefeitura, fechar os locais sem oferecer assistência aos usuários pode levar mais pessoas para as ruas e piorar a situação da região, que já assiste ao surgimento de uma nova favela, na Alameda Dino Bueno. No local, são cerca de 100 barracos erguidos há poucos meses, na grade do terreno da antiga rodoviária. Em nota, o governo do estado diz que não há qualquer entrave nem divergências nas diversas parcerias entre o governo do estado e a prefeitura de São Paulo. Segundo o Palácio dos Bandeirantes, iniciativas conjuntas das duas esferas de governo na região estão sendo planejadas e conduzidas de comum acordo sem quaisquer resistências respeitadas às leis e ao interesse público. Obrigado. Obrigado.